Família 78 Mais um vídeo pra vocês aqui No carro, tá bom? Me perdoem, hoje não tem vídeo editado Hoje é vídeo no carro, hoje é bate-papo Hoje é pra falar sobre a vida E é pra falar sobre Ensinamentos e aprendizados Que eu tive na América E que se de alguma forma isso pode Ajudar você no seu dia a dia Então já valeu ter feito esse vídeo Aqui pra vocês, tá bom? Se é o primeiro vídeo que você tá vendo 78 centavos, se inscreve Não esquece de deixar o like também Porque quando você deixa o like, ajuda a esse vídeo Ser publicado e apresentado Pra outras pessoas E aí a gente vai chegar em 78 mil Enfim, vamos falar sobre Aprendizados na América Na América você tem dois caminhos Muito distintos, tá? Na verdade, mais uma vez, eu acho que isso não se Aplica só pra América, na verdade isso se aplica Pra vida como um todo No Brasil, no Canadá Em Portugal Em qualquer lugar, acho que isso se aplica sim Você tem dois lados pra escolher na vida Você tem o lado De reclamar de tudo E você tem o lado De Renovar suas forças E ter bom ânimo Se esforçar E ter bom ânimo E essa coisa do reclamar Acontece também aqui na América Acontece também com nós imigrantes Acontece também com Todo mundo Porque o que que acontece Peraí que eu tô perdido Eu tenho que... Aqui, ok O que que acontece Claro que é maravilhoso você morar na América Claro que é muito bacana Você passar um intercâmbio fora Você ter todas as experiências Mas Existem alguns fatores Que faz com que Algumas pessoas E eu me incluo nela em alguns momentos Reclamem da vida A gente... Infelizmente a gente não é 100% o tempo todo Então já aconteceu sim De eu reclamar Ou de ficar de chatice E aí quais são essas reclamações? Tipo Ah, mas aqui É difícil o idioma Ah, mas aqui Eu não posso trabalhar Ah, mas aqui O brasileiro explora o outro brasileiro Ah, mas aqui Tem muito brasileiro morando perto de mim Ah, entendeu o que eu quero dizer? Então assim Você pode em qualquer lugar Mesmo Estando no exterior Mesmo estando fora Mesmo vivendo uma série de coisas legais Se você não Prestar atenção Se você não se cuidar Você pode pegar uma coisa legal E transformar naquilo num peso Ou transformar aquilo numa reclamação Porque simplesmente Você acaba olhando o lado negativo das coisas E aí você fica tipo Ai nossa, aqui eu corro demais Ai nossa, meu prazo está acabando Ai nossa, ai nossa, ai nossa, ai nossa Hoje de manhã eu levei uma chapuletada do papai do céu Porque dentro das minhas orações lá da minha devocional Um dos pontos que eu li foi exatamente esse Deus pede simplesmente o seguinte Tem bom ânimo Esforça-te E confia em mim E aí é engraçado Porque quando você faz uma análise com calma Eu estava pensando assim Será que realmente eu tenho me esforçado? Ou será que eu tenho principalmente Tenho tido bom ânimo? O bom ânimo é muito importante Então Eu quis dividir essa mensagem com vocês No dia de hoje Tenha bom ânimo Mesmo que você esteja no Brasil Mesmo que você esteja fazendo as coisas Acorda Tenta ver o lado bom das coisas Se você está se planejando Que legal Eu estou me planejando Eu vou entrar numa outra fase Daqui a pouco eu vou viver uma nova realidade Se você não pode ir ainda Pensar em planejar Em estudar fora Em ter esse processo de intercâmbio Tenha calma também Aproveite a sua família Aproveite as coisas que você tem Eu sei que o Brasil não está fácil Eu sei disso Eu vejo pelo comentário de vocês Meus pais continuam morando no Brasil Continuam acompanhando as notícias Eu sei que as coisas estão bem difíceis Mas As coisas sempre estiveram difíceis Em vários momentos da história E aí você pega os grandes homens de Deus Os caras estavam na prisão Que era uma situação muito pior Os caras estavam passando necessidade Passando uma série de desafios Ou você pega pessoas que vivem Às vezes em zona de guerra E ainda assim Essas pessoas conseguem procurar Ter um bom ânimo Uma paz interior Realmente porque Deus Fortalece a gente Então Espero que essa mensagem seja bacana Espero que te ajude de alguma forma Estamos aqui agora Na International Drive Eu vou parar ali pra tomar um café Porque eu tô com fome E Bom dia pra você Valeu Tchau 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 Tchau